Vamos continuar falando do presidente Jair Bolsonaro. Ele estava em um evento da CNI, hoje, Confederação Nacional da Indústria, e lá ele fez elogios aos empresários que estavam durante o evento. Esse discurso foi feito na manhã dessa terça-feira e ele fez um afago aos empresários presentes nessa solenidade que aconteceu aqui em Brasília, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Ele disse, com um elogio, ele disse que é muito duro ser patrão no Brasil e inclusive falou que sabia disso. Segundo Bolsonaro, o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga. E, de acordo com o presidente, o governo só emprega quando abre concurso público ou cria cargo em comissão. A gente, inclusive, esteve nesse evento, obviamente, cobrindo tudo e é agora que a gente vai conversar com a repórter Flávia Saíd, que estava no evento. Oi, Flávia, como é que você está? Oi, Rafael, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo bem. Pois é. Flávia, então me diz uma coisa, como foi a reação dos empresários ao discurso do Bolsonaro? Então, Rafael, o presidente participou hoje desse almoço com cerca de 500 empresários aqui em Brasília. No evento, o presidente da CNI, o Robson Braga de Andrade, ele, inclusive, entregou ao presidente um pacote com 44 propostas para a retomada da indústria do emprego em 2022 e no discurso feito pelo presidente, que durou ali pouco mais de 20 minutos, ele abordou vários pontos que agradam bastante o empresariado. Ele falou da... Defendeu a redução do papel do Estado, defendeu a desburocratização da legislação trabalhista E não só ele, como também dois ministros também fizeram discursos que agradaram bastante ali a plateia. O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, ele falou sobre os investimentos em infraestrutura no país, sobre essa retomada. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, saiu em defesa da reforma tributária. Então, foram assuntos que agradaram bastante. Os dois foram especialmente aplaudidos ali pela plateia. Mas você acha que, apesar de ter agradado, também foi surpreendente para os empresários que estavam presentes esse tipo de discurso, as coisas que foram ditas pelo presidente da República? Então, foi bem moldado a plateia que ele estava falando, né? Ele sabia quem era o público, então ele trouxe essa questão aí da recuperação, da credibilidade do Brasil no exterior, falou da atração dos investimentos privados também, se colocou muito ao lado dos empresários ao falar que sabe como é duro ser patrão. O Brasil, ao dizer que o governo tem como missão não atrapalhar o empresariado. Então, ele lembrou que quem emprega é o governo, não é o governo, efetivamente, são os empresários. Então, nesse sentido, ele foi bem também recebido, foi bem recepcionado pelos empresários que viram que ele estava saindo em defesa ali da classe, né? Ele inclusive falou, a nossa obrigação é não atrapalhar vocês. Então, mostrou essa consciência, esse reconhecimento aos empresários. Além, um dos pontos que foi mais chamou atenção durante o discurso do Bolsonaro, além desses afagos que ele fez à classe empresarial no Brasil, foi que ele criticou a Anvisa por recomendar restrições em aeroportos por conta da variante da Covid-19, a Ômicron. E a gente tem um trecho do vídeo, aliás, um trecho do discurso, que tem essa parte. Vamos ver, por favor? Estamos trabalhando agora com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo, porra! De novo vai começar esse negócio? Ah, o Ômicron. Vai ter um montão de vírus pela frente, um montão de variantes pela frente, talvez, peça a Deus seja errado, mas temos que enfrentar. Temos aqui o Braga Neto, à direita de vocês, ministra de defesa. Ninguém vai ganhar guerra dentro da trincheira. Ninguém vai superar os problemas do Brasil dentro de casa. Chega do fique em casa, a economia te vê depois. Temos que enfrentar esse problema. Flávia, eu não duvido que o empresariado que estava participando do evento teme, de fato, que a Ômicron possa trazer novas restrições, mas qual foi a reação deles? Como foi que você sentiu a reação deles, não apenas ao discurso do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa crítica à Anvisa, mas também como você sentiu que eles estão se relacionando com essa ideia de prováveis restrições trazidas pela Ômicron, eles estão com medo também da variante. Como foi para você essa percepção aí durante o evento? Bom, então, com até essa crítica do presidente à medida sugerida pela Anvisa, isso já era, de certa forma, esperado, porque já se sabe que o presidente adota uma posição contrária ao que se apelidou chamar de passaporte da vacina, que é essa exigência de comprovação de vacinação para os estrangeiros que entrarem no Brasil. Mas é a primeira vez que o presidente se coloca de forma tão clara, incisiva, usando até um palavrão contra essa sugestão da agência reguladora. Então, de certa forma, isso foi uma surpresa, sim, de certa forma, um anúncio mais claro de que, sim, o presidente é contrário a isso e aí tem um cabo de guerra entre as diferentes aulas do governo. Ainda não foi tomada uma decisão sobre isso, então ainda é um assunto que está em suspenso. Uma reunião ministerial estava marcada para ontem, mas ela acabou cancelada. E o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ele, inclusive, deu um prazo de dois dias para o governo se manifestar sobre a atualização dessas regras para a entrada de viajantes no Brasil. Então, tem que se aguardar aí esse prazo que se esgota amanhã para saber o que o governo vai se manifestar. Mas já se sabe que a posição pessoal do presidente é contrária. Quanto a essa questão aí que você falou da preocupação da indústria com a dose da variante, essa é uma preocupação dos mercados globais que têm afetado, as bolsas do mundo todo, que têm tido queda diante dessa tensão, com essa nova variante, o avanço no mundo todo. E não seria diferente aqui no Brasil. A gente está agora no momento de avanço da vacinação, retirada das medidas mais restritivas em vários estados. Então, é um momento em que a indústria e o comércio, eles têm se recuperado, eles têm retomado o fôlego. E aí a Ômicron preocupa nesse cenário, então, em que pode haver uma desaceleração da atividade econômica, num momento muito importante de recuperação, de retomada. Já depois de quase dois anos de pandemia, a indústria, o comércio, a economia, de modo geral, então, se preocupa bastante. Que isso venha num momento em que começou um pouco a voltar a deslanchar. Essa é a grande preocupação.